Geoparque Terras de Cavaleiros, portanto falarei essencialmente da questão do património geológico que é diferenciador desta região. Ora, eu comecei a trabalhar nas questões da geoconservação em volta de 1998 e em 2001 tive o primeiro contacto com os geoparques europeus e nessa altura, digamos, que os geoparques exprimiam princípios básicos, nomeadamente relativo ao património geológico, portanto era afirmado que um geoparque teria que ter um património geológico considerável, que tinha que ter características muito específicas, nomeadamente de ruralidade ou interioridade e que necessitava de uma abordagem muito especial para melhorar, digamos, a sua aproximação ao turismo e para contribuir para o desenvolvimento sustentável dessas regiões. E, naturalmente, esta expressão era muito característica no início dos geoparques europeus. É evidente que com o avanço do tempo e a entrada de novos geoparques foram, digamos, não diria que foram alterados, mas, digamos, outros princípios começaram a ser adotados e perdeu-se um pouco esta ideia tão sintética e tão original de ver os geoparques. Nestes primeiros contactos, eu que conhecia esta região de Macedo Cavaleiros, pareceu-me, logo à primeira, digamos, à primeira vista, que havia uma concordância imediata deste território com estes princípios básicos dos geoparques. Portanto, aqui nós estávamos habituados, estávamos no dia-a-dia, confrontávamos com um património geológico de relevância internacional. Já na altura tínhamos consciência que havia aqui aspectos que traziam investigadores, portanto, geólogos e outros investigadores da área das geossciências, quer nacionais quer estrangeiros e, como todos nós sabemos, há uma área que está longe dos grandes centros populacionais, dos grandes centros urbanos e, portanto, obviamente, tudo aquilo que pudesse contribuir para o seu desenvolvimento económico sustentável seria bem-vindo. Alguns anos mais tarde, viemos então a ter esta feliz circunstância do geoparque se ter criado e ter sido, como sabem, aceite e fazer hoje parte da rede mundial de geoparques da Unesco. No caso do geoparque Terras de Cavaleiros, outros aspectos contribuíram para que se fizesse este encaixe perfeito do território no conceito de geoparque. Para além dos aspectos que eu referi, não há dúvida que o geoparque, antes de ser geoparque, era já uma área visitada e com uma forte tradição na investigação no domínio da geologia. E sabemos que uma biodiversidade é também um aspecto relevante localmente e um aspecto relevante para os geoparques. Sabemos que existe, desde longa data, uma área protegida, portanto, a paisagem protegida da Albufeira do Azibo, que é uma área sem conflitos, uma área, digamos, com um caráter bem vincado. Temos património cultural, que já podemos aqui identificar, nomeadamente os garantes de Podense. Temos aspectos interessantes de recriação e turismo, portanto, temos este desporto de ar livre, recriação de ar livre e temos, obviamente, infraestruturas adequadas para a implementação do geoparque. Estamos, naturalmente, aqui no Centro Cultural e isso prova a existência, digamos, dessas competências. Porquê é que o Geoparque Terras de Cavaleiros é um geoparque diferenciador? Porque, relativamente aos territórios envolventes, não só do norte de Tras-Montes, do norte de Portugal e mesmo do país, o maciço de Moraes pode ser considerado uma singularidade de nível mundial. É uma singularidade porque ela é constituída, digamos, por rochas de natureza bem, bem ímpar, portanto, natureza diferenciadora e que nós podemos, neste espaço muito, muito curto, muito pequeno, de 128 km², observar um conjunto de processos que levaram ao empilhamento de, digamos, de rochas de crusta oceânica e de crusta continental que, na sua globalidade, no seu conjunto, traduzem de forma extremamente didática um fenómeno que aconteceu há muitos milhões de anos. Portanto, é possível seguir no maciço de Moraes, do topo para a base, rochas que são do manto, da crusta oceânica, da crusta continental inferior e superior. E é possível observar, é claro que este observar é sempre, entre aspas, as descontinuidades sísmicas de Mou e de Conrado. Portanto, nós temos no maciço de Moraes, essencialmente no maciço de Moraes, um conjunto de locais com um valor científico comprovado e que, automaticamente, por terem valor científico, têm valor educativo e que, com algum esforço, poderão ter valor turístico. A questão é que, no maciço de Moraes, os locais que são visitáveis e que têm este valor científico não têm atratividade cénica, quer dizer, não têm aspectos, digamos, cénicos que os transformem imediatamente em locais de atração turística. Portanto, não há dúvida que aqui as pessoas, o trabalho da equipa do Geoparque tem que ser um trabalho árduo, no sentido de fazer com que estes locais possam, através de uma abordagem dos, digamos, dos membros do Geoparque, uma abordagem oral, portanto falada, fazer, junto, quer dos públicos escolares, quer dos públicos dos turistas, conseguir contar uma história para promover o valor turístico destes sítios. Nós temos, então, geossítios de relevância internacional no Monte de Moraes, nomeadamente aqueles que, em alguns locais, representam uma sequência litosférica oceânica, nomeadamente no sítio conhecido por Poço dos Paus, ou na aldeia de Sobreda, para quem conhece, e temos, por exemplo, as rochas do Complexo Olóctone Superior, que é uma sequência de crosta continental de um antigo continente, que estava localizado a grande distância do local em que se encontra hoje. Obviamente, perante estes geossítios, vocês podem ver ali imagens de alguns desses geossítios, nós temos que ter, então, uma linguagem de aproximação para explicar a importância científica destes locais. O que, convenhamos, não é muito fácil, porque estamos a falar de uma dimensão de tempo e de espaço que não é habitual para as pessoas mais comuns e sem experiência em trabalho em geologia. Temos limites tectónicos únicos, nomeadamente as tais ditas descontinuidades de Mou e de Conrad, que limitam os vários conjuntos de rochas, digamos, de litosfera continental e de litosfera oceânica. Portanto, estas passagens, nós conhecemos-las por via indireta, por via, digamos, de métodos sísmicos, mas em Macedo Cavaleiros nós temos, ou no Geoparque de Terras de Cavaleiros, temos a sorte de ter à vista estes limites por via da tectónica que levou a que hoje pudéssemos ver estes contactos, nomeadamente aqui no geossítio da Foz do Sabor. Para além dos geossítios de natureza ou de relevância internacional, obviamente todos os geoparques, e o Geoparque de Terras de Cavaleiros não é uma exceção, têm um inventário de outros geossítios, geossítios, digamos, que não têm a mesma relevância internacional, mas que com uma relevância nacional ou relevância local, constituem motivos de atração, por vezes com maior capacidade de atração turística, por vezes mais do que os geossítios de relevância internacional. Porque podem ter outros aspectos, nomeadamente outros valores visuais, ou até histórias com eles relacionados que tornem mais atrativos esses geossítios. Já o caso dos sedimentos que representam um antigo sistema fluvial pré-douro, aqui na região do Geoparque de Terras de Cavaleiros, ou os relevos como a Serra de Bornes e a Serra da Nogueira, que se ligam com as bacias de desligamento associadas à falha da Vilariça e que são motivadoras da existência de sismos, sismos que ainda hoje sentimos, felizmente não muito fortes, mas cuja presença, portanto, essa atividade relacionada com estas falhas levou à evolução da paisagem e à criação destes relevos que são a Serra de Bornes e a Serra da Nogueira. Com outro, digamos, com outro impacto visual, com outra atratividade turística, temos, obviamente, aspectos como o Val do Sabor, um Val extremamente acachado e que, como sabem, é advém da, digamos, da captura pela rede atlântica e mudança, digamos, de uma rede prévia. Um outro exemplo de geocítios com relevância nacional são as minas de Morsós. O Geoparque Terras de Cavaleiros não tem, digamos, minas ativas, ou mesmo antigas minas, portanto, minas já abandonadas, não é, digamos, não tem uma riqueza espetacular neste aspecto mineiro, mas o que tem é, naturalmente, motivador de visitas escolares e motivador de visitas turísticas. Nós, recentemente, fizemos um documentário nas minas de Morsós, onde registámos as memórias dos mineiros e é esse acompanhamento pelas pessoas que ainda viveram esta experiência das minas, portanto, dos antigos mineiros, que aumenta o valor deste património geológico. Portanto, este tipo de património geológico, evidentemente, fez no passado, ou motivou a visitação de cientistas, principalmente de geólogos, e esta é uma aposta que tem que se manter ativa no Geoparque Terras de Cavaleiros. Portanto, o Geoparque Terras de Cavaleiros continua a ser uma porta de entrada para os investigadores que pretendam continuar a fazer a sua investigação, principalmente no domínio da geologia. Portanto, nós temos tido visitas, habitualmente, de universidades, de investigadores a título individual e o Geoparque está, naturalmente, aberto à colaboração e a prestar o auxílio nas atividades de investigação no local. Um aspecto fundamental em qualquer Geoparque, e o Geoparque Terras de Cavaleiros não é exceção, tem a ver com os programas educativos. Os programas educativos podem ser dirigidos quer para os públicos escolares locais, fazendo, digamos, um papel importante para a cultura mais dirigida para estas questões da sua própria população escolar, portanto, do público que vive dentro do Conselho de Macedo Cavaleiros, mas é também uma aposta para promover a visita de alunos que, digamos, que se dirigem de outras escolas e isto é importante, não só naturalmente pelo aspecto social que está aqui envolvido, mas porque nós sabemos que a visitação de alunos pode motivar aquele princípio, digamos, de boca a boca, em que mais tarde estas visitas escolares se vão manifestar em visitas pelos pais e pelos familiares e amigos das crianças e dos adolescentes que visitam o nosso território nesta função educativa. O que faz o Geoparque Terras de Cavaleiros? Obviamente, à semelhança de outros geoparques, tem programas educativos que são pensados nos currículos escolares, portanto, nós tentamos fazer uma aproximação ao que são as matérias que são lecionadas nos diversos anos do ensino básico e secundário e, portanto, o nosso programa educativo visa permitir que os estudantes e os professores na visita ao Geoparque possam identificar e compreender aspectos específicos das matérias que são lecionadas nas escolas. Temos programas dirigidos para a diversidade das rochas, para os recursos naturais, para a instituição do planeta Terra, para as descontinuidades sísmicas, para a tectónica e sismos, entre outros aspectos que são aí focados. O turismo geológico é, obviamente, uma temática bem diferente, já aqui várias pessoas falaram na questão do geoturismo, mas é algo que precisa mais do que de rochas e de paisagens, naturalmente. Nós precisamos de ter programas, ter estratégias para chegar aos turistas, pessoas que normalmente, porque turismo geológico não é sinónimo de turismo científico, obviamente, portanto, turismo científico é aquele que se dirige a uma comunidade específica que é especialista na matéria, neste caso a geologia, e o turismo geológico é dirigido para as pessoas que, tendo algum interesse na geologia, não são especialistas nesta área. Portanto, é necessário ter, então, uma abordagem muito específica, com uma linguagem, digamos, que permita a aproximação a estas temáticas. Portanto, os turistas não compreendem, em geral, aquela linguagem que é usada pelos especialistas. Portanto, o que nós procuramos, então, é dar resposta à curiosidade que tem vindo a ser cada vez maior por uma franja de pessoas que procuram, nestes territórios, alternativas aos meios tradicionais do turismo, turismo de sol e praia, principalmente. Quais as temáticas que nós podemos identificar no Geoparque Terras de Cavaleiros como temáticas para a aproximação turística? No início, o Geoparque identificou o Maciço de Moraes como, digamos, a principal via de acesso aos turistas, mas, obviamente, nós temos que pensar que não podemos esgotar a vinda de um turista de uma só vez. Ou seja, nós temos que criar alternativas para que um turista venha visitar o Geoparque um fim de semana, ou numa estadia curta, dois, três, quatro dias, e que encontre motivação para visitar o Geoparque um mês depois, ou um ano depois, ou dois anos depois. Portanto, o que o Geoparque neste momento tem, baseado nos seus geossítios, e depois como iremos ver na apresentação seguinte, nos outros valores, valores da biodiversidade, nos valores gastronómicos, culturais, etc., é propor uma série de temáticas que nos permitam rever os turistas no futuro. E, portanto, criamos uma série de soluções que são visíveis e que podem ser abordadas no nosso Geoparque. Obviamente, aquele que é mais notório em face da relevância internacional dos geossítios é esta questão do Oceano de Moraes, nós chamamos assim o Oceano de Moraes, é um oceano antigo, um oceano com mais de 300 milhões de anos, e que está representado, então, nas rochas que já vimos nas rochas ali do Maciço de Moraes. Portanto, podemos fazer aqui uma abordagem relativa aos diversos tipos de rochas, os peridutitos, os gabros, os diques, os afibulitos, portanto, todo esse conjunto, essa panóplia de rochas com nomes, por vezes, difíceis, mas que nós tentamos desmontar junto dos turistas para que eles percebam, com esquemas, obviamente, simples, o que é que está em causa. Uma outra questão fundamental, e que pode ser, e que nós temos estado, digamos, a dar algum ênfase no Geoparque Terras de Cavaleiros, é a questão dos recursos geológicos. Os recursos geológicos são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, e nós, quando pegamos no nosso telemóvel ou no nosso computador, não temos consciência, normalmente, de que 100% dos materiais que constituem estes aparelhos são materiais que provêm alguras, de exploração numa qualquer mina do planeta Terra, uma mina ou uma padreira. Portanto, uma das formas de abordagem, e complementando ou dando sequência à curiosidade que é um apanagem desse tipo de turistas, uma das abordagens que nós fazemos, pegando-nos alguns exemplos do que são recursos geológicos presentes na região, nomeadamente do tungstênio, do antimónio, do crómio, do talco, do calcário, dos inertes, como as areias ou as argilas, ou como o granito, que também é explorado aqui no município de Macedo Cavaleiros. Tentamos fazer, então, esta ponte entre o que são as rochas e os minerais, com o que são as grandes necessidades da humanidade para satisfazer os princípios do desenvolvimento. Desenvolvimento que nem sempre é sustentável, mas que, infelizmente, tem que ser garantido. E esta é uma abordagem feita aqui no Geoparque de Terras de Cavaleiros, onde se acentua o facto de que cada indivíduo que nasce na atualidade precisa de milhões ou de milhares de toneladas de materiais geológicos. Materiais que são explorados nas minas e nas pedreiras um pouco por todo o lado. Uma outra temática que é usada com princípio em alguns dos geócitos que já aqui vimos, tem a ver exatamente com as falhas geológicas e os sismos que são gerados, principalmente, relacionados com a falha da Vilariça. A falha da Vilariça, como vêem, vai ali de Bragança, passa por uma série de cavaleiros, na Vilariça, onde tem grande expressão cénica e termina em Manteigas, aproximadamente em Manteigas. E é, neste momento, a falha geológica que, eu atrevo-me a dizer, que suscita maior interesse a nível ibérico. É uma falha com características cientificamente muito interessantes e, portanto, o seu movimento, o movimento desta falha, as taxas de movimentação, têm sido estudados por investigadores nacionais, espanhóis, americanos, entre outros. E, obviamente, esta questão das falhas geológicas e dos sismos tem um aspecto que alguns dos outros temas não têm. Tem, como diria, tem movimento, tem drama, que é algo que importa, muitas vezes, nestes programas turísticos. Uma das questões, na abordagem ao oceano raico, o oceano que tem 300 milhões de anos e aquelas abordagens tradicionais, é que estas histórias são histórias que... nós estamos a contar histórias com muitos milhões de anos que dificilmente encaixam naquilo que é, digamos, os motivos, a maior atratividade dos destinos turísticos. E esta temática tem esta componente, é que mexe com questões de ordenamento territorial e mexe com, digamos, mexe com o coração dos turistas porque envolve risco e, naturalmente, é uma temática particularmente interessante. Temos aqui uma outra imagem da expressão da falha da Vilariça, já no sul do Geoparque Terras de Cavaleiros e, exatamente do lado oposto, portanto, a norte, no limite norte, a expressão da falha, aqui pelaquela zona em que a rocha tem cor branca, é aquilo, é a caixa de falha da falha da Vilariça no limite norte do Conselho. Não é fácil termos, digamos, a expressão de falhas com esta dimensão no terreno. A evolução do relevo é a quarta temática em que nós apostamos neste momento no Geoparque Terras de Cavaleiros. O relevo é algo, a paisagem, se quiserem, é algo que normalmente nós vemos como algo estático, mas a paisagem muda, a paisagem é dinâmica e nós aqui em Macedo Cavaleiros temos esta condição para vermos a expressão de uma série de formas que nos podem documentar a maneira como a paisagem evolui ao longo de alguns milhões de anos. Portanto, ali está expresso o esquema que nós usamos, obviamente, com mais tempo, ao longo de um dia de trabalho, em que expressamos a forma como o relevo evolui a partir, digamos, de há 100 milhões de anos, no primeiro esquema, o que acontece alguns milhões de anos depois, com a expressão das cristas quartzíticas, por exemplo, que nós vemos que são relacionadas com a Serra de Roboredo ou a Serra de Mugadouro e que se vêm do Geoparque muito bem, nos locais altos, nos geossítios panorâmicos. E depois o aspecto, digamos, a mudança desta paisagem por ação das falhas, nomeadamente da falha da Vilariça ou da falha de Moraes e depois o esquema atual, digamos, pela imposição e pelo encaixe dos rios atuais. Portanto, isto é um esquema que, digamos, documenta o que nós vamos fazendo ao longo do dia, na abordagem, em vários geossítios, procurando levar à compreensão do que é a evolução do terreno ao longo de alguns milhões de anos. A diversidade das rochas, nós temos no Geoparque Terras de Cavaleiros uma situação anómala. É que nós temos um conjunto de rochas impar, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Esta questão do maciço de Moraes, ao termos rochas como anfibolites, paridotitos, gaptos, etc., digamos, nós passamos a ter um leque de rochas que é impar a nível nacional e mesmo a nível internacional. Nós conseguimos fazer a abordagem que é muito normal nos programas dos ensinos básico e secundário, quando se fala das rochas, no ciclo das rochas, nós aqui conseguimos mostrar no terreno todo este conjunto de rochas que são documentadas no ciclo geológico. Portanto, temos os conglomerados, as areias e as ilas, temos depois rochas sedimentares, propriamente ditas, já consolidadas, como pelitos, grauvaques, calcários, onde temos também um geossítio na zona de Val da Porca. Depois temos um conjunto impar de rochas metamórficas mais comuns, como filitos, quartzitos e metagrauvaques, e depois temos aquelas rochas metamórficas bem mais, digamos, diferentes, que são os anfibolites, os granulites, etc., etc. Portanto, para além dos granitos, gaptos e paridotitos, como rochas ígneas. Portanto, a abordagem educativa aqui no Geoparque de Terra de Cavaleiros é extremamente completa. Podemos fazer um conjunto de abordagens, desde os aspectos mais simples, como é este aspecto das rochas, onde temos todo um conjunto de rochas para mostrar, e nós sabemos como o que é normal é mostrar os granitos ou os basaltos, que é aquilo que está disponível numa parte significativa do território português, mas chegando a uma sete de cavaleiros nós temos um leque imenso e diverso de rochas de que os alunos, muitas vezes, ou nunca ouviram falar, ou só tiveram a oportunidade de ler no seu manual escolar, e aqui podem naturalmente ver estes materiais. Para concluir, e porque a minha colega, a nossa coordenadora executiva, irá falar um pouco mais sobre o Geoparque de Terra de Cavaleiros, eu diria que nesta perspectiva mais geológica, o Geoparque de Terra de Cavaleiros tem características e património que foi reconhecido internacionalmente. Este património permite diferenciá-lo, nomeadamente a nível regional. Portanto, ele é diferente dos concelhos e das regiões que se encontram em volta de uma sete de cavaleiros. Portanto, ele pode atrair para si um tipo de turismo muito específico. Tem diversidade. Como vimos, nós podemos fazer uma abordagem extremamente diversa em vários aspectos relacionados com o turismo e com a educação. E é raro, não é naturalmente uma situação comum termos esta reunião de aspectos num local tão pequeno. portanto, nós temos os atributos necessários para o desenvolvimento de programas educativos diversificados e únicos e de um tipo de turismo que nós sabemos, porque os números não aumentem, que está em amplo crescimento nos últimos anos, que é um público naturalmente que procura informação, procura conhecimento, é aquilo que hoje é designado pela geração curiosa, portanto, uma geração que procura conhecimento e procura articular o lazer com a educação. Portanto, trazem-se os filhos para os programas turísticos de forma a proporcionar que os próprios ou os mais novos, os filhos, possam simultaneamente poder adquirir conhecimento. E nisso, os geoparques são locais privilegiados para poder fazer este tipo de turismo e, em particular, como vimos, o Geoparque Terras Cavaleiros. Muito obrigado.